Recebi essa semana da Oakley algumas peças da nova coleção, inclusive teremos um novo colete. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar todas essas peças e todos os detalhes. Das peças que eu recebi da Oakley, inclusive essa daqui é uma delas, eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de estampa. Vou mostrar todas as outras, tem conjunto de jaqueta, tem jaqueta puffer, tem camiseta e como eu disse pra vocês no começo do vídeo, também teremos um novo modelo de colete, um pouco mais estampado, ficou diferente, ficou bem legal. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer aqui, porque é um jeito de eu conseguir antecipar vocês, óbvio, do que vai vir, e pra vocês terem uma ideia do que comprar, se vocês moram longe de alguma loja oficial Oakley, pra vocês terem uma ideia de como é a vestimenta da peça, pra vocês comprarem com uma certa tranquilidade pelo site, pois não vai ter uma surpresa negativa em relação a caimento, em relação ao tecido, então eu vou mostrar o detalhe de todas essas peças. Eu já fiz um recebido, mostrando que eu tinha recebido as coisas da Oakley, lá no meu Instagram, quem não me segue, lá é um jeito mais rápido de eu mostrar as coisas, só que aqui é um jeito mais detalhado de eu mostrar as coisas, então é importante seguir em ambas as redes sociais, fechou? Sem muita enrolação, vamos começar por essa peça, essa é a primeira peça que eu recebi, tem um nome na etiqueta, eu acabei que não peguei, não gravei, já dessa daqui eu tirei a etiqueta, mas vamos chamar ela de SKU. Tem esse triângulo aqui na frente, que remete muito ao triângulo que era usado no logotipo da linha Elite, ela é um tecido com uma gramatura bem maior, eu tenho 1,81m e 80kg, essa daqui é um tamanho GG, ela tem a manga um pouco mais alongada, por se tratar de um modelo Oversight, é um pouco maior, e ela tem essa estampa, acho que aqui desse lado, né? Tem uma estampa que eu gosto bastante desse tipo de escrita, então foi um algo a mais na camiseta, sem chamar muito a atenção, então basicamente, a camiseta essa daqui, pra mim, talvez seja uma das preferidas, vou mostrar outras e vocês vão comentando se gostaram dessa, ou se gostaram das outras também. Essa daqui é um outro tipo de estampa, também é do tamanho GG, lembrando que a minha estatura é 1,81m de altura e 80kg. Serviu da mesma forma, tem um comprimento como se fosse mesmo num corte Oversight, essa tem uma etiqueta aqui na parte inferior, e tem na versão branca, se eu não me engano, a coleção dessa daqui vai se chamar algo linkado a Space, Space Logo T, T seria camiseta, abreviação de camiseta em inglês, por conta da lua, desse raio, e tem também uma relação com outro conjunto que eu vou mostrar, como se fosse reimaginando as roupas espaciais, a Oakley deu uma viajada pra fazer essa coleção, e essas seriam as duas estampas. Além da estampa bem grande frontal, tem essa estampa na parte posterior, o mesmo escuro no triângulo, algumas escritas, pra vocês terem uma ideia de como ficou essa preta aqui também, a escrita da mesma forma. Eu nem vou colocar essa daqui, mas o caimento seria o mesmo, só que essa daqui é óbvio, na cor preta, e essa daqui na cor branca. Já essa daqui era uma das que eu mais queria experimentar, pois eu já tinha visto ano passado, num showroom, quando eu fui conhecer a coleção nova, só que todos os modelos de mostruário são do tamanho M, e eu preciso que seja o tamanho GG. Essa daqui não é oversized, e ela não tem um tecido com uma gramatura tão grossa, quanto as outras iniciais que eu mostrei pra vocês. Ela tem um corte mais certo, e o detalhe que eu achei super legal, não só esse ícone metálico aqui, que é uma referência bem interessante, eu sei que todo mundo gosta, tem esse outro corte aqui fazendo esse desenho, como se fosse um detalhe a mais, mesmo sendo da mesma cor do material, do tecido, ainda eu acho que agrega bastante. Uma etiqueta aqui na parte lateral, e essa daqui seria a face das costas. Então, uma camiseta bem básica, só que ao mesmo tempo remetendo muito a algo antigo da Okler, por conta dessa elipse de metal. O tecido, como eu disse também, não é muito grosso. Então, essa daqui acaba sendo um pouco mais agradável, por conta do tecido ser um pouco mais fino. Outra coisa também que eu já estava esquecendo, eu sei que tem outras cores, eu recebi só a preta, mas quando eu estava no showroom, se eu não me engano, tem uma marrom, e tem uma beige, que lembra na cor Desert. Se não me falha a memória, até eu sei que não ficou só na preta. Com certeza teremos outras cores, eu só não sei quais dessas cores, mas tem. Espero que o áudio não seja prejudicado, porque eu coloquei o microfone na cabeça para a camiseta e a blusa não ficarem pegando no microfone, não atrapalhar o áudio. Essa daqui, então, seria uma das jaquetas, uma das peças, e como eu disse para vocês, compõem e fazem kit junto com aquela primeira camiseta, a preta e a branca, que tem uma lua, um raio no meio, e a elipse. Essa daqui, eu não sei explicar o material dela, ela é forrada, ela é como se fosse, tem um tecido duplo, não é só esse de fora, não chega a ser um corta-vento, e ela tem bastante elastano, então, ela é bem flexível, bem flexível, bem confortável, e bem pesada. Dá para ver que ela é densa, então ela vai suportar bastante o frio. Deixa eu fechar aqui, para vocês terem uma ideia de como é. Dá para você fechar aqui, bem em cima, bem perto do pescoço. E uma coisa que eu já deixei solta, ela tem essa touca, que ela fica escondida na gola, ou seja, se você quiser deixar isso daqui oculto, vai ficar um pouco mais gordinho, mas você consegue deixar escondido. Eu já gosto de touca, para mim, jaqueta sempre tem que ter touca, então, seria um algo a mais, um detalhe, mas isso, até comenta aqui, você prefere jaqueta com touca, sem touca, ou depende do modelo, não deixa eu te deixar aqui a sua opinião. E tem esse detalhe bem legal, como se fosse uma cobertura, escondendo mais um pouco da jaqueta, então, de maneira escondida, temos mais dois bolsos aqui, com o mesmo material, na parte interna forrada, tem mais esse bolso aqui, que seria, basicamente de pronto uso, para deixar alguma coisa, até com um jeito, mais seguro, tem os ajustes aqui na touca, deixa eu ver, tem botões, também na parte, do punho, e tem esse detalhe, que é essa etiqueta, como se fosse um holograma, bem bonito, fazendo menção também, a essa parada espacial, algum outro tipo, se eu não me engano, também tem, estampa, aqui na parte de trás, se não me falha a memória, é que a touca acabou escondendo, mas a jaqueta é muito, muito legal, eu já tinha visto ela, como eu disse para vocês, no showroom, eu tinha achado muito maneiro, quando eu vi no cabide, mas agora vestindo, colocando, sei lá, um boneco, uma camiseta por baixo, ou até usando ela, de maneira aberta, assim, que eu gosto bastante, para mostrar outra peça, acabei gostando bastante. Esse daqui é outro modelo de jaqueta, essa daqui na versão puffer, muito mais quente, muito mais acolchoada, e deixei para mostrar agora também, a calça, que pode fazer tanto conjunto, com essa blusa, quanto com aquela outra jaqueta, que eu acabei de mostrar. Essa daqui, como eu disse para vocês, mais pesada, mais quente também, não tem tantos detalhes, em painéis, em costura, igual a outra, mas possui os dois bolsos, bem grandes aqui, tem esse bolsinho, para algo mais simples, algo rápido, e um outro bolso externo, no bolso, que também dá para colocar, alguma coisa, deixa eu ver uma coisa, que eu não vi, se dentro tem bolso, não, dentro não tem bolso, é forrado também, com tecido, é um tectel, bem fininho, é diferente da outra jaqueta, é bem fininho, sei lá, bem gostoso também, tem um toque bem macio, gostei bastante, essa daqui não tem touca, para mim é um ponto negativo, eu curto jaqueta com touca, tem um petzinho aqui, na parte de trás, esse detalhe, eu curti muito, está escrito Oakley, como se fosse com as letras da NASA, só que por baixo, de um outro tecido, então ele aparece, meio que esfumaçado, como se fosse por trás, de um vidro, esse detalhe, eu gostei bastante, já a calça, ela sim, é do mesmo detalhe, da outra jaqueta, que eu havia mostrado, ela sim, acaba tendo aí, um aspecto mais, de conjunto mesmo, mas serve facilmente, com essa jaqueta que eu estou, e aí, e aí, Então é isso. Com certeza uma das peças mais icônicas e lembradas da Oakley seriam os coletes, que também não seria diferente desse daqui. Essa seria uma nova versão, uma nova variação. Lembra muito o colete da PIE que foi lançado em colaboração com a Oakley no final de 2022. Bem diferente do APVEST, ou seja, esse colete não veio para substituir o APVEST. Só veio para ser um colete a mais e está super em alta, digo, na moda pessoal usar peças de maneira utilitária, com vários bolsos, que foi o caso desse daqui. Diferente dos outros, esse é estampado de maneira muito discreta, mas ele é estampado como se fosse um camuflado, puxando por um cinza quase verde. Bolso, um, dois, esse de zíper na parte superior, três, mais um aqui, quatro. Se eu não me engano, tem mais um bolso aqui, seriam cinco bolsos. Uma coisa que me incomodou bastante nesse colete, mas isso daqui seria só um detalhe mesmo. Esses dois ganchos, que são os característicos do colete, ficaram legais. Só que colocaram um gancho aqui na parte de trás e acabou passando por cima da escrita. E eu sou muito fã desse tipo de escrita, então, para mim, eu estou pensando até em, sei lá, tiro esse gancho, jogo ele para frente, escondido, para deixar evidente essa escrita, porque eu gosto bastante dessa strike line. E aqui se encerram as peças que eu recebi. Comentem se vocês gostaram mais das camisetas, se vocês gostaram mais do conjunto. André, onde que está vendendo? Quanto custa? Eu vou pedir desculpas, mas eu não sei dos valores. E ainda não chegaram nas lojas. Vão começar a chegar na próxima semana, ou até o finalzinho desse mês de setembro de 2024, e também nos sites. Então, já dá para vocês terem uma ideia de quanto sair, não precisa esperar muito, pois vocês já tiveram uma noção de como é. As primeiras camisetas, a Skull, tem um tecido mais pesado, da mesma forma que também tem aquela coleção Space, tem a branca e tem a preta, do raio amarelo. Aquela com a elipse em metal, ela é um pouco mais fina e não é oversized. Ela tem um tamanho certo, inclusive, essa daqui que eu estou usando. As peças de vestuário e jaqueta. As duas jaquetas que eu usei também são do tamanho XL, e a calça é um pouco grande para mim, mas ela tem um ponto positivo que ela é fechada por zíper, por botão e tem um cordão. Então, ela acaba sendo super ajustável. Eu estou usando uma calça tamanho 46, eu geralmente uso 42 ou 44. Mas, mesmo sendo 46, me serviu super bacana. Dá um não um pouquinho mais forte ali, porque a calça ficou super tranquila. E esse colete também é do tamanho XL. Ele é bem mais curto que a camiseta, porque todos os coletes são mais curtos. É remetendo quase um colete à prova de bala ou algo desse tipo. Então, eu nunca vi um colete tão longo ali no meio da coxa. E essas seriam as peças. Comenta aqui quais vocês mais curtiram. E me sigam no Instagram, para quando eu ver que estiver saindo nas lojas, eu já começo a repostar, coloco o link, alguma coisa do tipo, para ajudar vocês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.